Bom gente, então é o seguinte, antes de falar de germinação Né? Antes de falar de germinação A outra coisa, se eu for falar não tem apostilo, tá? Eu tô colocando apostilo, mas coisas que eu não vou falar Desse jeito não tem Então, antes de começar a falar de germinação Eu vou falar do outro tipo de reprodução Que é a reprodução assexuada Né? Então, essa reprodução que a gente viu É a reprodução sexuada Entenderam? Até os transgênicos, vocês entenderam? Então, agora a gente vai falar de reprodução assexuada Que não tem a ver com gametas Masculino e feminino Ela tem a ver com regeneração de tecido A transformação de um tipo de tecido em outro tipo de tecido Por exemplo, um tecido caulinar Se transformar em tecido radicular Um tecido de caule se transformar em vasos Mudança de tecido Mudança de tipo de tecido Uma coisa vira outra Então, dentro dos tecidos vegetais Existe Um tecido Chamado câmbio Câmbio Não é mudança? Câmbio quer dizer mudança Então, quem vai fazer enxertia Estaquia Tem que saber desse tal de câmbio Esse câmbio É um tecido Que tem Ele é formado por células Todos os tecidos nossos Das plantas São formados por células Um monte de células Formam um tecido Esse tecido chamado câmbio Ele é rico em células Meristemáticas O que é célula meristemática? São células que tem um núcleo grande E que tem uma capacidade De se transformar em outra coisa Por causa do núcleo Então Por exemplo Se você pegar uma Um pedaço de um ramo Né? Aí você corta aquele pedaço de um ramo E coloca ele Lá pra enraizar Ou pra enxertar Aí aqueles tecidos ali Vão se transformar Ou raízes Ou vasos Pra colar o enxerto E formar Outra planta Então Aqui, gente Esta aqui Vamos Voltar lá Ao nosso avocado Cadê o avocado? Esta plantinha Aqui É uma planta Bebê É uma planta Em estágio Juvenil O que é uma planta Em estágio Juvenil É uma planta Que não Tem Capacidade De produzir flores O estágio Juvenil Das plantas Muda De espécie Para espécie Tem plantas Que o estágio Juvenil Delas É muito curto Né? Às vezes você planta Um pé de alface Dependendo Das condições Que ele tiver Estímulo Já formam Um pendão floral Né? E muitas plantas Formam pendão floral Formam semente Morreu Né? Mas tem umas Não São perênicas Perênicas Formam há vários Vários anos Formando flores Né? Então o estágio Juvenil Muda de espécie Para espécie Por exemplo Você planta um pé De aceró De semente Aí Um Às vezes um segundo Antes já forma flor Né? Pitando Aceró O estágio juvenil É relativamente curto Agora tem umas Que o estágio Juvenil É longo Por exemplo Você planta uma Jaba de cabelo Já leva uns 10, 15 anos Né? Você planta uma Lixeira Também uns 10, 15 anos Você planta uma Araucária Às vezes Às vezes é uns 20 anos Se bem que agora Inclusive O outro Nosso colega Está fazendo um curso Para você Que tem uns Materiais genéticos De Araucária Que tem o período Juvenil Mais curto Está fazendo um curso De enxertir Araucária Mas Então Esse período Juvenil Muda Você pega Você pega um Mogma Uma peroba Às vezes Leva 50 anos O período Juvenil Essas madeiras De lei Leva muitos anos O período Juvenil É muito longo Tem espécies De bambu Que 100 anos De período Juvenil Então Além De você não saber O que é Algumas coisas Produzidas por semente O período Juvenil Delas É muito Lombo Então São duas coisas A propagação Sexual Ou você não sabe Que é Ou o período Juvenil É longo Vai demorar Muito Para o pomar Entrar em produção Então Aí a gente Já começa A perceber O porquê Já que é uma rusa Tão boa Tão forte Por que Que eu vou me meter A fazer estaqui Enxertir Alcorquia Mercudia Propagação No laboratório Né Porque Às vezes O período Juvenil É muito Lombo Né Outra Vontagem Da propagação Sexuada Por semente É que Na semente Não vão Algumas doenças O sistema Da semente Filtra Não chega Algumas doenças Lá Então Guardem isso No No bolso Uma das Uma das Vantagens Por isso que Às vezes Uma muda De semente É mais Sadia Do que Uma muda De propagação Assexuada Na assexuada As doenças As doenças Vão se Acumulando Vão se Acumulando Com os Anos De propagação A de semente Não A de semente É limpa A semente Filtra Alguns Doentes Contanto Que na propagação Assexuadas Chega um tempo Que eu tenho que Limpar o material Porque ele está Com muita doença Bom Então Juvenil Entenderam O que é Período De juvenilidade Vocês viram Aquelas Jabos de Cabeira Lá Que estão Com flor Estão Com 10 15 anos Vocês não vão Falar que é caro Ou seja Ao passo Ao final Desse curso Vocês não vão Achar as mudas Caras Imagina Ser 15 anos Cuidando Uma muda Ou mais É Ou mais Ou mais É Então Quando você Tem uma árvore Aqui Então vamos lá Eu falo Se entender A juvenilidade Entenderam Entenderam Se ela está Produzindo Frutos É que ela Já passou O período Juvenil Dela Começou A produzir Flores Já entrou Em estágio Adulto Estágio Adulto Só que A planta As plantas São espertas Raiz Veja bem Se você cortar Aqui um pedaço Ela brota De novo Se você cortar Aqui ela pode Brotar de novo Mas se eu estragar A raiz Já é Alves Então Às vezes Saem uns Brotos Aqui Ou seja Quanto mais Próximo Ao sistema Radicular Aumenta A juvenilidade Então Então se você pegar Uma estaca Daqui Você pegou Uma estaca Daqui Um pedaço De ramo Daqui Eu enxerto Ou enraizo Essa parte É adulto Então se eu pegar Uma estaca Daqui Esse pedaço É adulto Né Aí eu pego Um raminho Daqui Enxerto Aquele raminho Leva essa idade Aqui Então na mudinha Puff Já sai uma flor Que eu tenho Que tirar Tá Às vezes Um, dois anos Eu tenho que tirar Todas as flores Depois vocês vão Entender o porquê Agora se eu pegar Fazer o mau porquinho Aqui Ou pegar Esse ramo Aqui Porque esse ramo Aqui Ele pega Mais do que esse Porque Quanto mais Juvenil É que nem Velho Se o velho Senta aí O velho Tá com a cabeça Cristalizada Por isso Quer dizer O cenário Tem uma filosofia Adulto Tem que aprender A fazer Fazendo Eu tô falando Um monte de coisa Aqui pra vocês Vocês não vão guardar Nada Tá gravando Tá gravando Tá gravando Entendeu O que? O adulto Uma criança Sentada É criança Aplente Mas o adulto Você tem que Fazer isso aqui Porque tá Com a cabeça Cristalizada A planta É a mesma coisa Quanto mais Jovem O tecido Maior Mais tecidos Meristemáticos Mais Facilidade Pra enraizar Mais Facilidade Pra pegar O enxerto Quanto mais Jovem O tecido Quanto mais Juvenil É o tecido Só que Se eu pegar Isso daqui Enxertar Ou enraizar Ela vai Demorar A juvenilidade É a mesma coisa Como a semente Por isso que tem Muito picareta Que faz muda De lixia Por alporque E faz alporque Aqui Nesses ramos Aí leva Pra produzir Dez anos Do mesmo jeito A muda Fica linda Maravilhosa Pega Rapidinho Por quê? Mas é a juvenil Ela é tão juvenil Quase tão juvenil Quanto Uma planta Por semente Ela A vantagem É que ela vai Apresentar As características Genéticas Que eu quero Porque quando Você pega Um pedaço Você está Clonando Você clona Né? Então Por exemplo Aqui é maçã Eva E aqui É Nossa agora eu dou um branco Nossa Ana Não O corte enxerto É outro Aí depois eu dou um branco Agora Corta enxerto X Né? Então se eu pegar O garfinho O garfinho da eva E enxerto Aquele pedaço ali É eva Então ela vai manter Idade E vai manter E vai manter A genética E vai manter a genética Né? Vai carregar A idade Então a mudinha Pequenininha Já produz Então você vai Diminuir o tempo De produção De entrar em Produção de frutas Do palmar Né? Por causa dos tecidos Meristemáticos Que se transformam Em outras coisas Quanto mais velho Menos tecidos Meristemáticos Por isso que a gente Quando vai Coletar o material De propagação Você tem que reconhecer Ramo do ano Ramo de um ano Ramo de dois anos Pra poder Saber onde você vai Fazer o seu zolporque Onde você vai Tirar o material Pra estaquia Pra enxertia Tem que saber A idade Dos ramos E reconhecer as gemas Que a gente vai Fazer isso já tarde Maruba Pode enxerto Maruba Então Além de você Clonar Você vai Manter a caráxia genética E vai levar A idade Entendeu? Então Isso se dá Pela regeneração De tecido Tem algumas plantas Principalmente as mirtáceas A qual pertence A pitanga Que elas tem Raiz gemífera A raiz A raiz Tem uma gema É uma exceção Inclusive Tem algumas mudas Você faz Com a raiz Por exemplo Muda de amora Framboesa A cerola também? Cerola tem também A muda de amora Framboesa Você não pode pegar A estaca Da parte aérea Porque Ela leva a idade E ela morre E ela morre rápido Muito rápido Uma moita É Porque o período Dela de vida É baixo Então se você tem lá Uma moita De amora Vai entrar Exame que fácil A moita Ela tem 5 anos Aí você pega Raminho dela Ela levou Aqueles 5 anos Então Amora e framboesa A gente vai pegar A estaca De raiz Vamos ver Se a gente consegue Mostrar aqui Para vocês Mesmo se fizer Uma poda severa Dela Que vai nascer A raiz É a mais nova A raiz É a mais nova Então Essas mudas De amora e framboesa Você faz Estaca de raiz Se vocês interessarem Eu posso mostrar Ali Ou talvez No próximo modo Se o vizinho dele Cortar a raiz lá Não dá E se ele formar Outra planta Com outro sistema Radicular Ela já está Vivendo de boa Só que Às vezes Esse desmame Muitas vezes Tem que ser feito Algumas vezes Tem que ser feito Aos poucos Se tiver pouca Raizinha Ela está vivendo De boa Lá Um adolescente De 30 anos Eu vou lá E corto Traumatiza Então Alguns desmames Que você faz Tem que ser aos poucos Porque ele está Se alimentando Da raiz principal É Às vezes Se for pequenininha Agora se é bastante raiz De boa Já está com essa Já tem florzinha É Porque a pitanga Mesmo sendo juvenil O período é curto Então já Deve estar se virando Já Eu tenho pitanga Que ela não produz Prova As vezes É por causa De onde está O lugar que está Porque agora é só Mas eu já vi Alguns casos Às vezes você está Aguando demais Porque ela vai produzir flor Para perpetuar a espécie Mediante algum estresse Se você não está Com estresse nenhum Para que ela vai se preocupar Com filhos Para perpetuar a espécie Fica lá vegetando No resto da rede É isso A flor Tem a ver Com algum estresse Você tem que provocar Para a produção É Para ela Contanto que A árvore que está morrendo Proco Broca Alguma doença Produz muita flor Para perpetuar a espécie Aí entra muito aquela brincadeira Do prego É o estresse É o estresse Só que Esse prego Pode introduzir infecção Porque daí Que nem vai lá O chinês Está lá Está lá a lixia Não produz Aí vai lá O chinês Pega lá Umas orações Uma plaquinha Com oração E prega A oração Ali na árvore Pega a mão De oração Na árvore Aí é aquela Aquela flor É estresse Oração É Aguentou o chinês rezando Tem muita gente Que tem pé de luva Na porta do quintal E fica lavando E nunca produz Ainda mais a luva Ela precisa passar Para o período de seca Ou período de frio Ou qualquer coisa Estressante Sim O que mais? Então Juvenilidade Entendeu? Esse esquema de juvenilidade Então tem a ver Com idade Ou localização Na planta Onde você retira O material de propagação Então Onde você vai retirar O material de propagação Tem que ser Um local da planta Que esteja produzindo E essa planta Matriz Ela tem que ser A melhor A mais bonita A mais produtiva A mais saudável A mais vigorosa De todos Não é que Ah, tem um pé de peixe Que eu não faço nada Vou tirar O material Para enxertar Dor Então Esse aqui Não vai propagar As características Da mãe Então Eu vou estar Propagando O ruim Eu tenho que propagar O melhor A minha matriz Muitas vezes A minha matriz Eu não Depois que eu vi Que o fruto dela É bom Eu não deixo Ela produzir Para toda A energia Dela Ir para As gemas O câmbio Para ela ter Força e rigor Para Produzir Minha muda Porque o maior Dreno Da planta Não sei se vocês viram Isso no curso de poda Se não viram Deveriam ter visto A poda Ela se baseia Na relação Fonte Dreno Né A gente faz Um equilíbrio Entre fonte Dreno Para Aquela planta Produzir O mínimo Com o máximo De qualidade Possível Né E o maior Dreno Das plantas São os frutos E as sementes Toda flor Que é a planta Ela produz Flor e frutos Para perpetuar A espécie Então A semente Ela puxa Todos os nutrientes Da planta Para a semente Então se o meu objetivo Dependendo do objetivo Eu tenho que equilibrar Essa relação Fonte Dreno É No objetivo De produção De mudas É eu fortalecer As gemas E os tecidos Meristemáticos Pouco frutos Ou Na propagação Vegetativa Né Sim Agora na propagação Sexuada Eu quero força Na semente Aí eu vou até Fazer um raleio De frutos Para mim Para aquela semente De ficar Ficar forte Não quer de não ficar Com um monte de frutos Também Daí divide a força Né Às vezes Muitas vezes Em produção De semente Eu tenho que Lerar além De frutos Para a semente Ficar forte Ficar vigorosa Você tem um critério Por exemplo De tirar uma boa gema Para encher Tira de uva Vamos dizer Que eu tenho um ralho Longo Teria alguma relação A gema mais próxima Do tronco principal Ou não? Sim E não Porque às vezes As da ponta Ainda não diferenciou Ou as da base Às vezes diferenciou E caiu Tem essa também Então muitas vezes A gente pega O do porção mediano Mas se a planta Estiver bem vigorosa A tendência É todas as gemas Estarem boas Então por isso Tem que fazer Esse manejo Não deixar brotar muito Deixar poucos ramos Né Para aqueles Que ficarem Ficarem ótimos É a relação Fonte-dreno Né Fazer o poda Para o macio material De propagação Ser ótimo Depois na uva Lá Eu vou mostrar Para vocês O esqueminha Lá Aí vocês vão entender Essa relação Fonte-dreno Lá Com a poda Né E o que ficar Tem que ficar Ficarem Ótimo Até na Apostila Que eu mandei Para vocês De poda Estava lá Para vocês A pizza Lá Vocês viram Lá Quem fez o curso Eu falei Para matar Os irmãos Né Para comer Maior pedaço De pizza Né Bom Então Reprodução Asexuária Quais são os tipos De reprodução Asexuária Tem a estaquia Isso tudo Você falou Tudo isso É estaquia Então A estaquia Vamos começar Com a estaquia Estaquia É É Um tecido Aéreo Né É exceção Da estaca De raiz Né Porque a estaca De raiz Vai formar Mais raiz Né É um tecido Que vai O câmbio Vai se transformar Em raiz Por exemplo Se eu cortar Isso aqui Isso aqui É um raminho Aí eu peguei O raminho Né Aí Tem um câmbio Assim Né Em algumas espécies O câmbio É contínuo Em outras Ele é segmentado Então Geralmente As que Faço Para enraizar Para pegar Enxertia É quando Esse tal De câmbio Que é É contínuo Né Aí Esse câmbio Você cortou Ele Cortou o tecido Fez um monte de coisa Que a gente vai fazer Aí botou Ele lá Para enraizar Muitas vezes Tem que deixar Na geladeira Mas depois Esses detalhes A gente mostra lá Aí A partir Do câmbio Às vezes Aqui vai começar A formar Um calo Né Aí o câmbio Vai se transformar Em raizinho Aí É em raiz Né E outra Próximo À gema A gema Não é o lugar Que vai sair O broto O broto Sai da gema Né A raiz Sai do câmbio E o broto Sai da gema Só que Próximo À gema Existe bastante Tecido Miristemático Então Muitas vezes A gente corta O Faz o corte Para aumentar A exposição Do câmbio Por isso Que algumas Vezes A estaca A gente O corta Ela Em bisel Né Para aumentar A exposição Do câmbio E algumas Vezes A gente Faz até Isso Aqui Ó Daí tem câmbio Aqui e câmbio Aqui Câmbio Câmbio Do câmbio Que é do câmbio Que vem Né Então Em vez de você Fazer só isso Aqui Não Olha o tamanho Dessa área Né E olha o tamanho Dessa área As raízes Não rompem O tecido Externo Rompe Ela vai formando Um calo Aqui ó Ela vai formando Um calo Aqui fora Esse calo É um tecido Mais mole Então Ela forma O calo Primeiro E depois Forma a raizinha Se você Raspar Essa parte Do calo Externo Ajuda Facilifica Ou não Não Você pode Ter infecção Raspar Não Só que é Seguinte Esse Esse câmbio Aqui Veja bem Espera aí Vou voltar Acho que eu tenho Que é menos Esse câmbio É um tecido Que fica logo Abaixo Da casca Só que Essa casca É uma casca Viva Porque uma árvore Forma casca Morta Né Então É um tecido Que fica logo Abaixo Da casca Viva Por isso Que quem Vai enxertar Fala assim Ah Pra pegar o enxerdo Tem que ser a casca Com casca Mas é a casca Viva Contando Quando você vai Enxertar a árvore Adulta Velha O enxertinho Às vezes Fica pra dentro Da casca Viva Da casca Morta É a casca Viva Né O câmbio Tá abaixo Da casca Viva Né Não é aquela Casca Morta Não Né Essa casca Morta Pode até Tirar Mas a viva Não A viva Lá Se transforma No calo E depois Vem pra cá Esse aqui é bisel Esse aqui é cunha Tá Bisel E cunha Tá Então A estaca Vamos lá O que que é uma estaca Estaca É um tecido Que Que forma raiz E brota Esse pedaço vegetal Então Estaca Estaca É um pedaço Da planta Que forma raiz E brota Pode ser Um pedaço De galho Pode ser Um pedaço De raiz Pode ser Dar De Mais Uma É um pedaço